Nas ruas, só reclamações. O lixo acumulado por toda a cidade tem causado descontentamento. Não há nem o que dizer sobre o lixo. Você encontra lixo nas calçadas, lixo nas ruas. A cidade está resumindo, imunda. Como a gente anda, a gente vê que o descaso é muito grande. Então, isso não é bom para as pessoas que moram, nem para as pessoas que visitam, como elas veem a cidade. Só nessa rua do setor universitário, muito lixo. Sacolas e mais sacolas amontoadas. Lixo jogado nas calçadas e bastante entulho. Percorremos várias ruas e a sujeira está em toda parte. Em portas do prédio, os sacos nem cabem mais nas lixeiras. Lixo acumulado também aqui no estacionamento do estádio Serra Dourada. Depois do amistoso de ontem do Brasil contra o Panamá, o estacionamento ficou assim. Com muitas garrafinhas de água, papel jogado no chão. Todo o estacionamento está completamente sujo. O problema é que essa situação tem sido frequente em Goiânia. No mês de abril, a prefeitura apresentou as contas. Por mês, o déficit chega a 34 milhões. O problema da falta de coleta de lixo voltou depois que a empresa interrompeu o serviço por atrasos no pagamento. No início da semana, a prefeitura informou que os serviços foram retomados. Mas só devem ser normalizados no final da semana.